Música Olá, depois de dois meses de ausência em função de um acidente, estou de volta com o Café na Política.com.br, um programa semanal desta TV comunitária do Distrito Federal, TV com DF, ou mais simplesmente, TV Cidade Livre de Brasília. Nós vamos fazer uma abordagem diferente neste número, e até é possível que continuemos com esse tipo de abordagem, que é a apresentação dos vídeos que eu faço quase que diariamente no YouTube. São vídeos de um a cinco minutos, cada um abordando um aspecto especial de cada acontecimento palpitante da semana ou do mês. Então, do que abordamos esta semana? A impopularidade e a instabilidade do governo Temer. Ele só alcançou 13% de aprovação. E a pesquisa, a pesquisa de opinião que foi, inclusive, é ocultada há várias semanas pelos meios de comunicação que promovem o governo Temer. Vamos também tratar da judicialização na política. O que é a judicialização na política? Prestem bem atenção, um nome meio difícil, mas que é importante gravá-lo. É, pura e simplesmente, a utilização da justiça e da polícia para perseguir adversários, sobretudo aqueles que são, que defendem a inclusão social, que defendem a emancipação dos povos e os projetos nacionais de cada país. Exemplo disso é o governo de Dilma Rousseff, cuja presidente está afastada temporariamente, o governo da Argentina, da Bolívia e da Venezuela, e todos esses governos que pregam a integração latino-americana para melhor promover o desenvolvimento de seus respectivos países. tratamos da eleição espanhola e tratamos também do Brexit, da saída da Inglaterra da comunidade europeia. Aí o internauta, o telespectador, pode se perguntar o que a gente tem a ver com isso? Uma coisa que acontece na Espanha, na Inglaterra, tem sim. Porque é lá na Inglaterra, é lá na comunidade europeia, onde são fixados os nossos destinos, tanto políticos, como econômicos, quanto sociais. São eles que impõem essa política de, uma política violenta de perseguição, de expropriação dos direitos trabalhistas e sociais. Uma política que foi renovada na América Latina, sobretudo depois do impeachment de Dilma e da eleição do novo presidente midiático e ultra neoliberal Maurício Macri, da Argentina. São governos preocupados em apenas defender os empresários e perseguir o pobre trabalhador e a pobre classe média. Depois de muito segurar, depois de muito esconder, depois de muito escamotear, a mídia resolve publicar a pesquisa sobre o Temer. Um vexame, 13% de aprovação, mais ou menos o que tinha a Dilma antes do impeachment. E agora, cadê a informação dessa pesquisa? Olha aqui, aqui é o site da Folha. A gente vai atrás, quase não consegue enxergar. Olha aqui onde é que está a notícia. Lá embaixo, quando diz, governo Temer é reprovado por 39% e aprovado por 13%, diz o Ibope. Bom, a gente se lembra de como no governo Dilma essas pesquisas eram publicadas quase que diariamente com letras garrafais com o maior estardalhaço. Por que essa diferença com o governo Dilma? Porque na realidade a mídia queria mesmo derrubar a Dilma através dessa campanha que não era só de pesquisa, que acabava sendo de manipulação dos fatos, da divulgação de fatos negativos e, sobretudo, mostrando um governo que era honesto, um governo incapaz e aquilo tudo. Agora, façamos a diferença, né? Façamos essa comparação. Qual é o governo Temer? Algum tipo de honestidade neste governo? Os seus ministros são honestos? O presidente é honesto? Você pode dizer, a presidenta Dilma é honesta. Então, de qualquer maneira, vamos fazer um pouco da análise dessa pesquisa? Vamos ao site Tijolaço, o blog do Fernando Brito. Diz o blog do Fernando Brito Tijolaço, Nem pesquisa marota dá jeito na impopularidade de Temer. Só 13% de ótimo ou bom. Então diz mais. Para 13% da população, o governo está sendo ótimo ou bom. Praticamente o mesmo percentual referente ao governo Dilma Rousseff em março. Este é o essencial na pesquisa CNI e BOP divulgada hoje, embora já se soubesse os resultados genéricos na coluna de Lauro Jardim em O Globo. Com jeitinho ou sem jeitinho, e sobretudo com uma mídia escancaradamente a favor, não há milagre que faça Temer popular. É só uma noticinha para o internauta analisar a situação deste governo, a situação por que passa o país. A judicialização da política, ou seja, o uso da justiça e da polícia para perseguir adversários, não é um fenômeno só brasileiro. Vejamos o que está acontecendo na Argentina, mas prestem atenção para entender essa história. Bom, aqui a gente se lembra, muito recentemente, da prisão ilegal, flagrantemente ilegal, segundo o Supremo, e por isso revogada do ministro do Planejamento, ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Paulo Bernardo é casado com uma senadora e foi na residência dele, ou seja, na residência da senadora, a residência oficial do Senado, que foi invadida também pela Polícia Federal, onde fizeram e desfizeram. Atrás de não se sabe o quê e também não encontraram nada. Bom, mas voltemos à Argentina. O que diz aqui essa notícia no site do Globo também? Dez propriedades de Cristina Kirchner são alvos de busca na Argentina. O que aconteceu? Bom, invadiram, fizeram uma loucura lá na casa, nas residências, nas propriedades da ex-presidenta Cristina Kirchner. E ela vem hoje denunciar o que aconteceu. Vejamos aqui a reação da ex-presidenta da República. Lembrem-se de que nós ontem falamos sobre Macri, o presidente neoliberal e ultramidiático Maurício Macri, cujo histórico de corrupção, cujo histórico e cujo presente de corrupção da mais desbragada, nós tivemos ocasião de nos estender. Mas vamos aqui o que diz a Cristina sobre o episódio. Falando através do seu site, dos seus posters no Twitter, a presidenta primeiro estranhou o fato de que a tal da busca e a pensão nas propriedades dela foi antecedida por uma notícia, uma notícia dada por um site chamado Infobye, que é ligada ao grande empresariado, e do Clarim, ou seja, da sua emissora, a emissora, a televisora lá, TN, televisora de notícias, que é de propriedade do grupo Clarim, que era como se fosse o Globo aqui no Brasil. Bom, isso foi com antecedência, noticiário com antecedência, ou seja, a notícia, a justiça, macomunada com os meios de comunicação. O que acontece também no Brasil, não esqueça. Mas aí a Cristina diz o seguinte, nunca tivemos contas ilegais no exterior, ou bens não declarados no estrangeiro. O que acontece com o presidente Macri, que confessou ter participação, depois de ter negado, claro, naqueles Panama Papers, onde teria, aliás, teria, não, ele confessou que tinha 8 milhões de dólares num desses paraísos fiscais. Bom, o que diz mais a Cristina? Muito interessante aqui. Diz a Cristina o seguinte, nunca, nem ela, nem Nestor Kirchner, seu marido e antecessor, figuraram nos talos do Panama Papers, nem em nenhum outro escândalo internacional. E perguntou a ex-presidente, alguém sabe se o presidente, quer dizer, o presidente atual, e sua família, todos envolvidos nos Panama Papers, se alguém investigou ou invadiu suas residências, empresas ou escritórios. É isso aí. É a judicialização da política, que não acontece só no Brasil, acontece na Argentina e em todos os países emergentes, que visam justamente a perseguir líderes e ex-presidentes comprometidos com os governos populares nacionais, cujos projetos representam a inclusão social. Não só a inclusão social, mas também a emancipação econômica de seus próprios territórios. Eu vejo aqui, perdido, no site do Globo, esta notícia. Panama Papers, juiz ordena investigar os bens de Macri. Ora, o Macri, como nós sabemos, é o presidente neoliberal e ídolo midiático da Argentina, e que em seis meses de governo, praticamente destroçou toda a obra social, política e econômica dos governos Kirchner, Néstor e Cristina. Então, o Macri, como a gente sabe, é um empresário muito rico lá da Argentina, filho de empresários, só que um tipo de empresário muito comprometido e processado por, inclusive, contrabando de carros, como é o caso do pai do Macri. Agora, o Macri, o presidente Macri, está implicado, não é? No Panama Papers, que ele chegou a desmentir, mas acabou se enrolando e admitiu depois que tinha oito milhões de dólares lá no paraíso fiscal, como foi citado nesse Panama Papers. Agora, o que é mais importante aqui e para o que a gente tem que levar todas as nossas atenções é o fato de que essas notícias chegam praticamente sem qualquer tipo de destaque no noticiário. É o caso do site do Globo, que ainda deu algum destaque. Agora, a gente vai no Clarim, o Clarim, que é o principal jornal, o Globo lá da Argentina, e sustentáculo do Macri. Nada de notícias do envolvimento do Macri, nesse Panama Papers. Só notícias contra a Cristina, o filho da Cristina, da Cristina Kirchner, é bem dito. E também a gente vai lá no El País, El País da Espanha, mas que tem uma audiência enorme na América Latina, dizem que de 42% de todos os sites, e que é outro sustentáculo fortíssimo de Maurício Macri. Agora, a moral da história, porque o que acontece com esse pessoal, cujos escândalos, nada a imprensa, nada diz. Pelo contrário, tenta esconder, tenta, de alguma maneira, ocultar o que na realidade são esses líderes midiáticos, esses líderes fabricados pela própria mídia, que é o caso do Maurício Macri. Fecha-se o cerco em torno da ex-candidata a presidente da República, Marina Silva. É mais um mito midiático que se esboroa no chão. Midiático? Sim, ela tinha um grande prestígio popular, mas bafejado por uma forte injeção da mídia, principalmente da Globo, da Folha, da Veja, e de todos essas organizações que controlam o pensamento nacional. Marina Silva era também amiga lá da Caínha, dizem que do Império Britânico, apesar de ser uma candidata ecologista e uma moça paupérrima que saiu lá do Acre e cuja história todos nós admirávamos. Bom, mas não cabe a nós entrar em detalhes sobre a situação da Marina. Apenas para dizer que o caminho se abre novamente para o Lula, né? O candidato perseguido também pela mídia, mas só que o Lula tem o capital próprio eleitoral, além de ser o partido que o PT, que apesar, né, de todas essas denúncias, o PT continua com uma grande estrutura e é capaz de voltar à tona. Mas aí é que está o problema. Estão querendo pegar o Lula. Já tentaram pegar uma vez, mas não conseguiram, inclusive prenderam com aquela história lá, né, da invasão da casa determinada pelo juiz Sérgio Moro com a presença de nada menos de 200 policiais. E levaram o ex-presidente para o aeroporto de Congonhas, de onde seria transferido para Curitiba. Mas houve a reação popular e o Lula conseguiu evitar a prisão. Agora, tudo é feito para que o Lula seja envolvido em algum esquema que o torne inelegível por 8, 10 ou 15 anos. Vamos ver se esse poder mediático judiciário vai ter condições de barrar o Lula. Porque se não barrar, ele parece que estará como o único candidato capaz, viável, de se eleger presidente da República. seja em eleições antecipadas agora em 2016 ou na eleição regular regulamentar de 2018. Vamos ver o que acontece daqui até lá. Quando se fala na participação dos Estados Unidos no golpe contra Dilma Rousseff, procura-se desqualificar e até ridicularizar este raciocínio, esta informação. É a velha técnica do despiste que também funcionou com as notícias da época do golpe de 64 comandado diretamente de Washington aqui no Brasil e que derrubou o presidente João Goulart. Eu falo isso a propósito de uma entrevista do professor e politólogo brasileiro Moniz Bandeira que em entrevista à página 12 Jornal Argentino abordou essa questão com uma questão com uma riqueza de minúcias. Olha aí, diz o professor Moniz Bandeira nessa entrevista ao jornalista Martín Granovski do Página 12. Ele diz que são muitos os indícios da participação dos Estados Unidos e exemplifica o juiz Sérgio Moro diz ele da Lava Jato como o fiscal assim como o fiscal que é o procurador-geral da República Rodrigo Janot mantém contato com organismos dos Estados Unidos. O procurador Junot diz Moniz Bandeira nesta entrevista esteve lá em Washington com o Departamento de Justiça o FBI e funcionário da Securities Index and Exigences Commission uma agência também muito importante nos Estados Unidos buscando dados sobre a Petrobras. Ele diz ainda que Sérgio Moro realizou cursos no Departamento de Estado nos Estados Unidos também em Washington em 2007. Em 2008 passou um mês em um programa especial de treinamento da Escola de Direito de Harvard acompanhado de seu colega Gisele aliás de sua colega Gisele Lenk e em outubro de 2009 acrescenta Moniz Bandeira participou da conferência regional sobre crimes ilícitos financeiros promovida no Rio de Janeiro pela Embaixada dos Estados Unidos. Ele diz que realmente não há indícios de conexões de que o juiz Sérgio Moro tenha sido eleito como um dos dez homens mais influentes do mundo pela revista Time em 2015. Além disso diz o professor a operação Lava Jato teve e tem como alvo as companhias como a Petrobras e a Odebrecht que promovem a construção do submarino nuclear com tecnologia francesa e submarino no Brasil. Nós já entrevistamos várias vezes o politólogo Moniz Bandeira no Café na Política e até convidamos os nossos internautas a revisitar essa entrevista essas entrevistas que são realmente tem um teor muito interessante para entender a política não apenas do Brasil da América Latina e sobretudo do mundo. Moniz Bandeira acaba de lançar e vai chegar às livrarias talvez em julho o livro A Desordem Mundial. Não se sabe exatamente o que a mídia ou seja principalmente o Globo e a Veja que comandam todo esse processo mediático o que quer fazer com o Temer porque na realidade eles estão trabalhando diuturnamente para enfraquecê-lo será para derrubar o Temer eu tenho minhas dúvidas sabe por quê? porque na verdade essas corporações midiáticas elas querem controlar presidentes fracos para elas mandarem então todo mundo hoje sabe que quem manda no Brasil hoje é a Globo a Globo com a sua sucursal lá em São Paulo da Veja Editora Abril que não tem lá grandes dimensões mas que segue no mesmo ritmo na mesma política de demolição não digamos do governo mas das instituições para elas prevalecerem mas por que que eu digo isso tudo? Olha aqui a revista Época das organizações Globo vem agora dizendo Época aponta um lado monstruoso em Temer e lá pelas tantas diz que a exceção dos ministros da fazenda Henrique Meireles e Ilan Govajan do Banco Central dois homens indicados pelo mercado e por isso sustentados pelas organizações Globo e pela Veja e diz que o governo Temer nos seus 40 dias aponta ser um desastre completo aí vem a Veja revista Veja a revista Veja da editora Abril ela abre uma reportagem de capa praticamente demolindo o ministro chefe da Casa Civil Eliseu Quadrilha a quem aponta como Eliseu Quadrilha dizendo lá pelas tantas né a reportagem inclusive traz diálogo em que um empreiteiro gaúcho sugere pagamento de propina ao ministro se isso não bastasse o ministério público bloqueou diz a revista os bens do ministro e pediu a restituição de 300 mil por empregar funcionários fantasmas além disso nós temos aí também a demolição do ministro da educação o tal do mendoncinha apontado por renan calheiros e aquele denunciante aquele delator machado sérgio machado como um dos homens mais corruptos da república então o ministro da educação o mendoncinha o mendonça filho estaria também pendurado na brocha para onde vai esse governo a gente já sabe mas para onde querem levar o governo é a grande indagação porque ninguém sabe o que está por trás dessas maquiavélicas manobras da mídia brasileira olá depois de 40 dias de ausência por causa de um acidente estou aqui de volta com os meus pequenos comentários as minhas singelas análises da nossa atualidade e eu não poderia deixar de começar pelo fato mais importante do dia de hoje qual seja o envolvimento do presidente interino Michel Temer na Lava Já todos nós sabíamos que o Temer estava envolvido mas a mídia insistia em ocultar este fato porque queria propulsionar o Michel Temer como o grande salvador da pátria como aquele homem que ia salvar o país dos corruptos olha aqui essa manchete Machado o delator diz que Temer acertou propina de 1,5 milhões para a campanha de Charita bom todos nós sabíamos disso não é nenhuma novidade mas o fato é que o presidente interino aquele homem sagrado ungido para salvar entre aspas o Brasil começa a afundar e afundar de uma maneira inesorável é essa é essa a questão mas a gente sabe que a política a política é suja né eu estou aqui com um livro que é um livro até antigo deve ter uns oito a dez anos mas é a história secreta da quinta república da França só para mostrar que a política é suja não só aqui mas também e principalmente na Europa na civilizada Europa e exemplo típico esse aqui que conta a história dessa quinta república que começou com o general de Gaulle e vai até hoje com o Holande mas o livro abarca só até o Chirac depois de passar pelo Mitterrand que foi um presidente socialista e que nada teve a ver com a tal da quinta república mas olha aqui esse livro conta a história né das tramas que envolvem o poder na França desde aquela época em 1958 até uns dez anos atrás então diz assim essa questão não está nos livros escolares ela está nos nas oficinas nos escritórios discretos dos agentes secretos das operações militares clandestinas e às vezes sangrentas dos assassinatos de tortura de desaparições de suicídios de manipulações em todos os gêneros de corrupção e de escândalos financeiros e de redes ocultas e de lobbies poderosos e invisíveis mas também a história era dar algumas voltas veja o caso por exemplo aqui do Lula né o Lula resolveu inverter os papéis resolveu processar o juiz Sérgio Moro o ínclito Sérgio Moro que o persegue praticamente desde que começou a tal da operação Lava Jato diz assim Lula inverte o jogo e tenta condenar Moro por abuso de autoridade vejamos aqui o que é que diz essa notícia do blog 247 que logicamente está sendo ocultada pela mídia mas até certo ponto porque também não vai conseguir de maneira nenhuma ocultar essa realidade por quê? porque a mídia a mídia não é mais aquele bloco indestrutível monolítico capaz de monopolizar a informação porque tem aí todas as redes sociais toda a internet para furar as suas informações com a verdade simples dos fatos então diz o seguinte a defesa do ex-presidente Luiz Inácio da Silva protocolou nesta quarta-feira 15 no Supremo Tribunal Federal recurso para que o ministro Tiori Savaski ratifique notifique a Procuradoria-Geral da República sobre condutas do juiz Sérgio Moro que podem caracterizar abuso de autoridade embargos de declaração se baseiam na sentença de Tiori que invalidou decisões do juiz Sérgio Moro que autorizaram interceptação de conversa entre Lula e a presidente Dilma Rousseff os advogados Cristiano Zanin e Roberto Teixeira reiteram pedido de acesso ao conteúdo dos inquéritos remetidos de volta ao juiz de Curitiba o acesso aos procedimentos também permitirá identificar outros atos de usurpação da competência do STF cometidos por Sérgio Moro é isto é a história dando as suas voltas é a política sempre onde está a política dinâmica que nem sempre é conduzida pelos homens e muito menos pelas organizações midiáticas por mais assambarcadoras por mais por mais presentes que elas estejam em todos os setores da vida do homem comum Música